Quer saber todas as informações de um dos maiores lançamentos de nodes atualmente? Fica comigo porque eu vou te mostrar como você pode adquirir esses nodes, como você faz para poder rodar esses nodes, ganhar tokens, melhorar sua posição para o airdrop e, claro, comprar com um desconto de 10%. Meu nome é Ramon Cunha, entusiasta do Mercado Cripto, e meu objetivo aqui é te ajudar a ganhar dinheiro com finanças descentralizadas. Hoje eu vou falar desse projeto aqui, Moonveil e sua venda de nodes. Você vai ter todas as informações, quanto custa, quantos tokens você vai receber, por quanto tempo você vai receber, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é o projeto, vou falar de forma rápida. Por quê? Eu já fiz dois vídeos aqui, então procura ali, ó, Moonveil, Ramon Cunha. Tem um vídeo mostrando como você faz para poder participar do airdrop, tá? E já vou dar uma dica aqui, sempre que você se interessar por um projeto, acompanha eles no Twitter, porque às vezes você pode pegar uma informação e, conforme vai passando o tempo, essa informação pode mudar. Então, as informações que eu trouxer aqui hoje, pode ser que, no momento que vai ter a venda dos nodes, possa ter algum tipo de alteração. E eles se comunicam muito pelo Twitter e pelo Discord também. Vocês podem ver que é um projeto que realmente está com bastante seguidores, tá hypado. Agora, vamos falar rapidinho do que se trata o projeto. Lembrando que já fiz vídeo explicando com mais detalhes. Como a gente vai falar aqui sobre a venda do nodes, e talvez a oportunidade que possa estar apresentando para você, eu vou entrar rapidamente do que se trata o projeto. Basicamente, é uma L2 focada em jogos, que vai utilizar a Polygon, tá? Então, ela vai ser uma L2 da Polygon. Vai continuar sendo uma L2 da Polygon? Não sei, pode ser que depois ela migre, tá? Eu já vi outros projetos fazerem isso. Mas, atualmente, é uma L2 focada na Polygon. É sempre interessante essas L2 focadas em um objetivo, porque a blockchain não aguenta isso, tá? Então, a Polygon, mesmo tendo taxas baratas, quando teve jogos ali, pipocando naquela parte dos GameFi, teve muitas transações, começou a travar, as taxas ficaram muito caras. Então, é legal ter uma blockchain separada, focada nisso, em microtransações, em deixar rápido, deixar barato, tá? E depois, eles só se comunicam com a Polygon. A Polygon está passando por uma reestruturação também. Trocaram o token Matic para a Pol, para ser justamente o token do ecossistema. Então, é mais uma coisa ali, apoiada no ecossistema da Polygon, se desenvolvendo. Então, sem enrolar, bora aqui para os detalhes, porque eu sei que é disso que você veio ver nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. É uma L2, é uma... Como eu disse, é uma blockchain focada em game. O token vai ser o MOR. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Desculpa aí, qualquer coisa a pronúncia. Então, aqui você pode ver mais detalhes sobre a progressiva descentralização do projeto. Decentralização progressiva, melhor. Aqui tem as datas, ok? Então, rolou o whitelist dia 22. Consegui algumas vagas para o meu clube de investidores. Ramon, eu não sei o que é o clube de investidores. Dá uma olhada aqui, tem o link na descrição para você saber mais detalhes. Então, a galera conseguiu comprar no Tier 3, garantido. E vai ter a rodada pública. Então, você pode comprar até mesmo no Tier 1. Você tem que ser rápido, comprar rápido. Está ali no primeiro minuto quando lançar, para você conseguir comprar um preço mais barato. A gente já vai entrar nos preços. Mas por que eu falo que é interessante você acompanhar o Twitter? Aqui, ele está falando que o public round vai ser dia 24 às 6 a.m. EST. Se a gente entrar aqui no Twitter, a gente já pode ver que mudou isso. Não é mais às 6. É às 12 a.m. EST. Vamos dar uma olhada em que horário é esse. Então, seria 6 a.m. EST do dia 24. Seria 7 da manhã. Então, vamos voltar aqui. Teria 6 a.m. EST. Não vai ser mais às 6. Vai ser às 12 a.m. EST. Então, se a gente vir aqui em 12 a.m. EST, é meia-noite, tá? 12 a.m. EST, ok? Porque 11 a.m. vai para 12 p.m. Porque é o horário da tarde, né? Então, 12 a.m. é aqui. Então, vai ser 1 da manhã aqui, ok? Então, anota esse horário aí. Brasília, horário de Brasília, São Paulo, 1 a.m., tá? Então, 12 do dia 24 é ST igual a 1 da manhã, horário de Brasília. É importante você ficar de olho, porque a whitelist teve atraso em liberar para algumas pessoas, tá? Então, fica lá na página. Eu vou passar a página aqui certinha para você entrar. Fica atualizando. Fica olhando para ver se vai liberar, ok? Pode ter algum atraso. Atrasou um pouquinho? Atrasou uns 5 minutos? Já olha no Twitter para ver se eles se posicionaram falando um novo horário, ok? Então, você está no momento certo ali. Vai garantir que você possa comprar o Node mais barato. Você comprou no Node mais barato, você vai recuperar o seu dinheiro investido mais rápido e vai ter lucro mais rápido. Bora continuar com os detalhes. Então, 20% dos tokens foram separados para dar como bonificação, né? Para quem tem os nodes. Então, é uma certa forma de você fazer uma compra de nodes, tá? E sendo que, desses 20%, 25% será desbloqueado no TGE. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no momento do lançamento do token, você vai ganhar 25% dos 20%, tá? Então, cada node, você vai poder farmar 4 mil tokens. Então, dos 4 mil tokens, você vai receber mil tokens na hora do lançamento do token. Então, você já vai ter uns tokens ali para poder fazer a venda, caso você queira, e recuperar parte do valor investido no node. Depois disso, serão 3 anos recebendo tokens, ok? Então, você recebe de forma contínua durante 3 anos. E com a rede lançando, né? A blockchain lançando, tendo movimentações, provavelmente você também vai ganhar as taxas por estar verificando as transações. Ah, Ramon, acabou o tempo de receber os tokens. Provavelmente, você vai continuar podendo rodar os nodes e ganhando só as taxas. Mas aí, você não vai ter a premiação dos 20%. Também é muito comum esses projetos fazerem parcerias e trazerem alguma forma de airdrop de outros parceiros também. Então, quando você compra um node, você começa a fazer parte daquela comunidade, daquele ecossistema, e começa, muitas vezes, a receber benefícios de outros projetos que estão surgindo. Seja uma whitelist, seja um pouco de token de outro projeto, é comum acontecer coisas do tipo. Então, bora para a parte de nodes. É um total de 50 mil nodes, então, 20% do supply é dividido por esses 50 mil nodes, sendo que você vai ter 25% desbloqueado no TGE. E depois, você recebe durante 36 meses. 12, 24, 36, 3 anos. Começa o tier 1 com 275, 275, você comprando a esse valor de 275, você está fazendo a compra no tier com um FDV de 68 milhões de dólares. É como se o projeto tivesse esse total diluído de 68 milhões. Mas, quando o token é lançado, ele lança cerca de 10% a 15% no máximo dos tokens. Ok? Então, esse FDV aqui, quando tiver o lançamento, vamos dizer que eles lançam com 10% dos tokens. É como se tivesse 6 milhões ali de capitalização de mercado atual. Ok? Então, tem uma chance, sim, de você valorizar bastante na hora do lançamento. E agora, vale lembrar que você, utilizando o cupom, vai estar aqui na descrição também, RC de Ramon Cunha, RC, você tem 10% de desconto. Então, todos os preços que eu vou mostrar agora na planilha, você contabiliza ali 10% de desconto. Então, no tier 2, temos o node A297, tier 3, 3, 2, 1, tier 4, 346. Então, a white list que eu consegui trazer lá para a minha comunidade foi 321 dólares, um FDV de 80 milhões. Quem utilizou o cupom? Teve um desconto aí de 32 dólares, então pagou aí 290, mais ou menos, por cada node que comprou. Ok? Você também pode pagar, é só utilizar aí o cupom RC. E conforme vai vendendo os nodes, o node vai ficando mais caro. Aqui embaixo, temos mais informações. Então, vai ser 1 bilhão de tokens, sendo que 200 milhões, que é 20%, é para os nodes, para os 50 mil. Nodes, 4 mil por node. Você vai receber mil, como eu falei. E ele não pode ser transferido durante um ano. Depois de um ano, você pode transferir de carteira e até mesmo vender a sua licença. E aqui embaixo, temos mais uma imagem confirmando. 4 mil tokens por node, sendo que 25% vai ser desbloqueado no TGE, no lançamento do token. Bora para a parte boa. Vou deixar aqui na descrição o site. Então, o site se chama, né? Nodes.moveo.gg. Cuidado para não entrar no site errado. Não sai clicando em qualquer link, tá bom? Você pode cair aí no scan da vida. Então, aqui, você vai ter a parte, ó. Por exemplo, aqui eu posso comprar 10 nodes da minha whitelist, tá? Então, aqui, eu colocando 10 nodes, vai a 3.210. Vamos dizer que eu coloquei um aqui só. 321. Vamos colocar aqui o código RC. Então, o preço cai de 321 para 288. E está aqui, ó. 10% de desconto, tá? Então, aqui, eu estou com um whitelist pro tier 3. Aí, dependendo, né? Eu não sei como que vai funcionar aí direito. Provavelmente, aqui, não sei se vai aparecer a mesma janelinha aqui aparecer no tier 1, tier 2, tier 3 aqui e você vai ter que clicar em 1 e tentar comprar. Provavelmente, vai ser isso, né? Então, às vezes, você clica no tier 1 para tentar comprar e todo mundo já comprou. Então, às vezes, talvez seja interessante você já ir no tier 2 ou no tier 3 de cara para você garantir que você consiga comprar. Porque vai ser todo mundo tentando comprar ao mesmo tempo, ok? Vai ser em que rede é? É na rede Polygon, ok? Aqui está mostrando Arbitron e Polygon. Mas eu iria na rede Polygon para garantir, ok? Utilizando o SDC. Aqui em cima tem as redes. Eu, quando eu pesquisei, eu vi lá que seria pela Polygon, ok? Eu não cheguei a trocar aqui para a Arbitron para poder ver se está funcionando 100%, tá? Então, aqui, por exemplo, eu trocando para a Arbitron já está pedindo para eu trocar para a Polygon. Então, a venda é só na Polygon. Então, eu acredito que é melhor você ir pelo garantido, vai pela Polygon. Afinal, ela é uma L2 para Polygon, mas já está se conectando a Arbitro. Será que ela vai ser uma L2 que vai ter ponte para Polygon e para Arbitro? Não sei. Agora, coisas importantes. Tem muita gente que fala que eu nem olho o Node porque eu não sei rodar um Node. Olha só, quem comprar com o código RC vai estar apoiando o canal, vai estar me apoiando, vai estar apoiando minha equipe e a gente vai te apoiar. Então, preparei um link aqui na descrição de um grupo do WhatsApp para quando tiver informações ou saiu o testnet, saiu o mainnet, nós avisaremos aqui no grupo do WhatsApp. Ah, vamos, quer configurar? Vamos fazer um vídeo te ensinando a configurar o seu Node. Seja para rodar no seu PC, seja para rodar numa VPS e caso você queira também, também vamos oferecer um serviço para você rodar pela gente, delegar o seu Node para a gente. Você não vai estar enviando, ainda mais que ele não é transferível. você viu que só depois de um ano você pode transferir. Delegar é simplesmente você falar pela blockchain, olha só, essa carteira aqui, eu estou delegando o meu Node, então a permissão de rodar o meu Node para ela, então ela pode rodar o meu Node como se fosse, como se tivesse o Node, mas ele continua na minha carteira, entendeu? É mais ou menos essa forma que funciona. Então a gente vai oferecer um serviço para vocês delegarem o Node para a gente e a gente que vai rodar se preocupar com atualizações, você não vai precisar se preocupar com nada. E todo token que é gerado, ele vai para a carteira do dono do Node, não vai para a carteira de quem está rodando, ok? Então se você delega o Node para a gente, a gente roda o Node para você e você ganha os tokens. Mas claro, eu não quero deixar você dependente da nossa equipe, então como eu disse, entra no grupo do WhatsApp que lá vai ter informações ensinando a você mesmo rodar no seu PC ou você colocar para rodar em uma máquina virtual. Atualmente, a gente já tem alguns projetos em mente, tá? Então a Carve, a gente já tem esse serviço de rodar, então se você tem Node da Carve, pode delegar para a gente, a gente está cobrando, a gente está se inspirando muito no Node Ops, no site Node Ops. Então a gente cobra o valor dele para baixo, ok? Então se tem Node da Carve, da AET ou da X Protocol, você já pode no WhatsApp procurar a gente e delegar o seu Node para a gente rodar que a gente está fazendo um preço muito barato, ainda mais vocês que estão apoiando aqui o canal. E os próximos que a gente já tem em mente é da Rivals que está em testnet e da Moonveil que está tendo venda agora, né? Então vai demorar um pouquinho para sair. Então a gente vai aumentando aos poucos a gama de Nodes que a gente está rodando e você vai ter um preço especial por estar apoiando o canal. Agora para finalizar e você ver que realmente está surgindo ali jogos dentro da Moonveil, eu já trouxe aqui um jogo que foi o Astrark, mostrei como jogar, você estava ganhando pontos a mais no Airdrop, você tem um Node, você vai ganhar mais pontos no Airdrop e agora tem um novo jogo sendo lançado de sobrevivência de 8 a 10 jogadores. Bora dar uma assistida no trailer. Bom, estamos aqui no Twitter, já coloquei o fone aqui para eu poder escutar e olha só, já tem promoção, tá? Seguir, retweetar e comentar, você vai ter uma chance de ganhar aí dois free nodes, ganhar dois nodes de graça, é sorteio, é sorteio, mas não custa nada, vai que você ganha, porque vocês viram ali o preço começa em 300 dólares, se você ganhar um nodezinho desse daqui é 300 dólares aí. Vamos lá, 300 não, pode ser mais, porque a ideia é você ganhar mais com o tempo ganhando os tokens. Vamos lá para o trailer do jogo, deixa eu ajustar aqui, e aí tirar o mouse da frente, na verdade esconder o mouse aqui. Hoje o história se afirma em uma cidade em um lugar chamado Homem. Tá maneiro. O que parece que toda a beleza parece dançar e tocar, uma tapestria da vida semelhante mas quando oferecemos a graça da noite, Maneiro. Você pode ser o caçador ou a presa, tá? Então, para poder fugir com furtividade tem um jogo, esqueci o nome do jogo agora que é assim, né? Que é um assassino e quatro sobreviventes. Não sei como vai funcionar direito a dinâmica aqui. Já lançou, foi dia 23, tá? Se vocês quiserem comentar aqui embaixo que eu posso talvez trazer uma gameplay aí explicando como funciona. even those who seek comfort in each other's arms might draw the blade of desire unseen. Pô, mas essa máscara não ajuda, pô. Pensei que você era o assassino. Corre, filho. Corre. O assassino do assassino do assassino. Fudeu. O assassino assassino 다시 que não滑se. E o cheiro nunca nao Já era. O assassino do assassino do assassino do assassino. Eu queria ver um pedaço da gameplay mesmo, de fato. E não um trailer. Parece que nós temos o rima de noite. Então, quando a última curta caiu nessa história, você descobriu o segredo final? Pô, legal, legal. Então, vamos fazer aqui juntos. Seguir, a gente já segue há muito tempo o perfil aqui da Moonveil. Então, a gente tem que dar um RT e comentar. Vamos dar um comentar aqui com a outra coisa. Bem legal. Só pra, né? E depois vamos fazer um retweet com comentário, tá? É sempre bom se fazer isso. Novo jogo Moonveil. Novo jogo Moonveil. Pronto. Você vai fazer isso e já tá participando. Tomara que eu ganhe. Mas vou ficar feliz se você ganhar também. Bom, pessoal. Eu fui atrás e achei uma gameplay aqui de dois dias atrás, tá? Então, é um jogo mobile. Isso é legal. Porque fica mais acessível pra galera. E vamos dar uma olhadinha aqui. É um pedacinho pra gente poder ver. Ó. Tava aqui aparecendo dez jogadores. Aqui tem o minimapa, tá? Então, aqui tem a parte de mato ali que você pode estar se escondendo ou não. Aqui a gente consegue ver uma arma. Vamos voltar aqui, ó. Então, você tem skills aqui também. Então, você tem tipo o ataque básico. Parece que isso daqui é pra você se agachar. Talvez pra não fazer barulho ou não aparecer, né? Tem a bag pra você pegar as coisas. Tem skills específicas. Então, vai ter cada tipo de campeão. Vai ter uma skill específica. Vai ter um que vai ser corpo a corpo. Outra a distância, né? E aqui a gente tem aqui provavelmente quantos matou. Quantos disso daqui a gente pegou. Vamos dar uma olhada. E tem rounds, né? Ali tava round one. Vamos ver como que vai ser. Ó. Vamos voltar aqui pra ver em mais detalhes. Vocês sabem. Eu sou fã de jogos. Aqui. Pelo visto, tem dois players faltando. Restando, né? Ele mais um. Ele pegou duas kills. E pegou 103 desse token aqui. Disso daqui. Não sei o que que é. E na bag dele tem alguma coisa. E o arco dele mudou também. Então, pelo visto, vai dar pra fazer tipo um upgrade do arco, ó. Se a gente voltar aqui. O arco tava diferente. Agora o arco tá dourado. Então, você também tem que provavelmente explorar o mundo pra melhorar suas armas e coisas do tipo. E vai se fechando o mapa. Pelo que a gente viu aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ó. Vai se fechando aqui. Né? Aqui provavelmente deve ser a área segura. Bacana. E aqui liberou mais uma skill. Eu sei que eu tô voltando aqui, mas é pra mostrar em detalhes aqui pra vocês. Tá? Ele pegou alguma coisa aqui, ó. Mas daqui é alguma coisa pra pegar. E aqui tem alguma skillzinha de cura. Talvez você possa personalizar isso daqui, independente do personagem. Eu acho que tava sem isso daqui. Eu não sei se você passa de nível e ganha a skill a mais. Mas eu acho que você pode encontrar isso daqui no terreno. Tá? Tô fazendo suposições. Não joguei ainda. Ó. Apareceu ali outros jogadores. Usando skills. É um Battle Royale. Eu pensei que era ser mais no estilo de terror, de caçar. Mas é basicamente, pelo que eu entendi, um Battle Royale, tá? 8 a 10 jogadores são colocados ali no mapa. Provavelmente vai ter vários mapas. E o que ficar por último é o grande vencedor. Lembrando, todos os links estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Dá uma verificada, não dá mole. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo mostrando como você pode participar do airdrop desse projeto. Todo passo a passo.